Bom dia, bom dia família! Eu sou Roberto Ferreira, estou de volta no Cantinho da Arte hoje sexta-feira na finalização desse lindo projeto com vocês hoje, rosas, folhas, acabamentos com vocês aqui nessa aula de hoje, fica comigo aqui. Antes de começar a nossa aula, eu quero apresentar para Deus a minha vida, as minhas mãos, a sua vida, as suas mãos, a nossa história, para que Jesus possa escrever a mesma todos os dias, para que nós possamos ser felizes e conseguir fazer outras pessoas felizes também. Aqui eu tenho amarelo ouro, cerâmica, aqui no meu prato eu tenho as seguintes cores, eu tenho vermelho, tomate, branco, cinza e cinza lunar. Muito bem, gente! Eu esqueci de pegar o Siena Natural. Então nós vamos dar a opção para você de cores aqui, tá? Para a gente poder fazer uma aula bem bonita, bem colorida com todo mundo aqui e assim vocês vão interagindo comigo nessa aula. Vai ser uma aula gostosa de fazer, uma aula boa para quem está mais evoluído na pintura, para quem está iniciante agora, vai ser muito legal. Então aqui eu estou com esse pincelzinho que eu vou aplicar aqui o clareador. Esse aqui é o pincel 10 Acrylex 054. O meu outro pincel maior deu uma fugidinha daqui, depois eu vou procurar ele. Então eu estou com esse aqui também que dá certinho, ele está com os pelos inteirinhos aqui. Então é até legal para a gente trabalhar com calma com vocês aqui, dando essas pinceladas aqui nessa nossa rosa. Eu quero fazer essa aqui levemente amarelada e essa aqui num tom mais colorido para vocês, tá bom, gente? Fica comigo na aula e você que está chegando agora, bom dia para você que acabou de acordar na hora do almoço, uma excelente tarde. Para você que está vindo agora à noite, boa noite para você também, né? Porque já não sabe o horário que você está assistindo. Se for agora de manhã, depois à tarde ou à noite, seja bem-vindo aqui à nossa aula, então. Muito bem, gente. Estou aqui com o pincel 10 Acrylex 456. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Então, já que essa vai ser no tom mais amarelado, já vou pegar aqui o amarelo ouro, ó, colocando esse amarelo ouro aqui e já vamos espanando essa minha tinta lá para cima, ó, com esse amarelo ouro, né? Bem legal. Deixa eu só colocar mais um ponto de luz para nós aqui, para ficar mais clarinho aqui a nossa aula, né? Então, já tem que observar esses detalhes também. Então, ó, preenchendo aqui com esse amarelo ouro. Aqui, eu vou fazer essa parte de baixo, ó, tá vendo? Ela tem esse copinho aqui que é a cintura dela. Essa rosa, para quem está iniciando agora, é muito legal você já pegar esse estilo de pintura, que você vai ver que é tão mais tranquilo quando você pega uma rosa mais desenhadinha, mais grafitada, né? Você já pinta com mais segurança que você está vendo aonde precisa de luz, onde precisa de sombra, né? Então, o bom é isso. Que eu já mando para você também o risco já grafitado, onde está a luz, onde está a sombra. Assim, com certeza, gente, o trabalho fica mais tranquilo, fica mais leve, né? Ó, aqui eu estou preenchendo, que essa parte já tem uma dobra, né? Feito isso, já deu para você entender mais ou menos o exposto da rosa, mas agora eu preciso escurecer algumas extremidades. Então, qual a cor, professor? Vamos entrar com um pouquinho do siena, né? Então, ó, o siena natural aqui, ele vai me dar a profundidade que eu preciso para as sombras, né? Nós vamos usar também o siena natural, depois eu vou colocar alguns pontos com o cerâmica, que são as cores que a gente utiliza para fazer, para pintar a rosa amarela, né? Olha lá, ó, trabalhando assim, então, a gente vai com essa calma toda e dou aqui, ó, uma leve desmanchadinha nessa cintura aqui, ó. Mas já deu para você perceber aqui essa segunda tonalidade de tinta de uma forma bem tranquila. Observou bem, ó, tirando bem a divisa. Agora eu quero mais profundidade. Qual a cor, professor Roberto? Vamos entrar com o cerâmica. Então, colocando um pouquinho do cerâmica por aqui afora, eu já vou fazendo isso aqui, ó. O cerâmica vai me dar um aspecto mais avermelhado, mas junto com o amarelo e junto também com o siena, eu consigo um tom não muito forte, fica até mais suave. Mas já dá para você identificar aqui as tonalidades que eu preciso aqui nessa minha flor. Olha lá, ó, tá vendo? Fazendo isso aqui. Ainda posso, se eu quiser, acrescentar um pouquinho de sépia em alguns pontos. Para quê? Porque o sépia, ele vai me dar uma certa sombra nessas partes mais profundas. Na natureza, a gente observa bem a natureza, então lá tem vários tons. Então, quando você observa um pouquinho a natureza, você consegue pintar também com mais naturalidade, mais sucesso, mas sem aquela preocupação de ter que fazer perfeito. Liberdade nas pinturas, né? Eu dou liberdade para os meus seguidores, meus alunos. Então, a gente está sempre para aprender junto. Colocar aqui um toquezinho só nesse sépia e aqui também, ó, nessa parte central dela aqui um pouquinho, desse sépia aqui, trabalhando assim, esmaecendo essa divisa, né? Lá vem meu pincel e vou dar essa espalhadinha aqui que eu preciso nessa região. Então, você viu? Só coloquei aquele tomzinho ali. Agora sim, eu já vou entrar com os cortes. Para eu poder fazer esses cortes, eu posso vir nessa pétala aqui. Eu peguei a tinta no canto do meu pincel. Olha só, marido, socorro, que legal, né? Que aula gostosa. Para quem está começando agora nas rosas, né? É muito bom. E todo dia a gente aprende um pouquinho mais, né, gente? A gente nunca sabe tudo. Aprender todos os dias é bom demais. Assim a gente vai desenvolvendo, né? A gente não é... A gente não fala assim, ah, eu já sei fazer isso, então isso não me interessa mais. Não é bem assim não, tá? Então, todo dia é dia de aprender. Todo dia. Ó, fazendo assim, ele já vai separando aqui. Aqui eu tenho essa dobra, então eu vou pegar aqui, ó, essa minha tinta e jogar pra cá. Na outra pontinha aqui, eu vou encostar também e jogar ali. Eu já consigo fazer essa dobrinha aqui, ó. Depois eu venho com o pincel zero e dou corrigido nesse detalhe aqui. Mas deixa aqui mais luminoso, tá vendo? Desse jeito. Agora vamos para essa pétala de cima aqui, ó. Joga esse branco por cima do grafite aqui pra ele não ficar aparecendo, tá? Porque às vezes quando você tá pintando, você deixa aparecer esse desenho e fica um trabalho sujo, né? E a gente quer fazer um trabalho mais limpo, uma pintura mais porcelanizada, uma pintura mais personalizada também, né? Ó lá, aqui eu tenho essa outra dobra, né, que faz aquele movimento ali. E aqui, ó, eu já vou jogando essa minha tinta ali pra dentro. Vou de encontro com aquele amarelo ali, ó. Ó lá. Eu poderia estar fazendo esse corte aqui com o amarelo canário, tá? Mas nesse caso, como meu pincel tá levemente sujo com esse amarelo lá, eu vou ter o tom de amarelo canário que eu preciso aqui. Porque tá tudo úmido, né? Tô pintando tudo em cima do mesmo, é, da mesma tinta úmida. Então, não tem necessidade de eu ficar fazendo misturinha aqui, eu já misturo diretamente no tecido, ó. Outro dia eu gostei de uma seguidora que falou assim, ó, professor Roberto, eu gosto das suas aulas porque você vai conversando, mas a sua mão não para, você continua pintando. Já que tem professor que para, né? Fica horas e horas conversando e a aula não rende, não passa informação, né? E o nosso objetivo aqui realmente é conversar um pouquinho, interagir com você, já passando essas informações para vocês na pincelada, o jeitinho que pega a tinta. Isso é bom demais. Mas aqui tá vendo, ó, tranquilo, porque já tem os risquinhos, né? Então, ó, sempre pegando a tinta e empurrando aqui, ó, na quininha do pincel e eu consigo fazer esse corte fininho. Olha. Mesma coisa você passar margarina no pão, né? Do café da manhã, ó. A gente faz isso e trabalha aqui um pouquinho para ela ficar mais fininha, mais delicada ali, ó. Essas pétalas sobre pétalas, né, ó. Olha lá, que legal, tá vendo? Deu para demonstrar bem para vocês ali como que funciona. Pega um pouquinho a mais e pode colocar algumas pequenas pinceladinhas aqui, mais escondidinhas, porque ela tá lá, chegando próximo daquele miolo ali. Agora eu tenho essa pétala aqui, que ela vai vir por aqui afora e eu vou fazer esse movimento, olha, pincelada única, viu ali? Novamente, encostei aqui e vou trazendo para cá, ó, nesse movimento, nessa proposta. Então, aqui eu não posso vir desconfiado, não. Tenho que pegar e trazer mesmo sem medo. Mas depois eu posso vir, ó, dar uma pequena visadinha em movimento zigue-zague mais longo, né, Marinho de Socorro? Já dá para entender bacana aqui como que funciona. Aqui do outro lado é a mesma coisa, então eu vou encostar aqui. Você vê que essas pétalas, aquelas meio que desencontraram, mas deu profundidade, luz e sombras. Então, tá tranquilo, tá bem favorável aqui para todo mundo, né, gente? Olha só. Então, para você que está chegando no canal do Roberto Ferreira agora, sejam super bem-vindos a esse nosso canal, encontro de amigos aqui com você. Isso é muito legal. Ah, professor Roberto, gostei da sua aula, gostei da sua dinâmica. Gostaria muito de me inscrever no seu canal. Então, não perca tempo, se inscreva, compartilhe bastante, tá? E ativa o sininho de notificações aí para você ficar sempre ligadinho aqui toda vez que eu postar vídeo novo. Então, vai ser legal demais ter você por aqui. E se você quiser fazer parte de uma família dos membros, fica à vontade. Gente, aqui é o seguinte, se eu quiser colocar algumas pequenas pinceladinhas aqui dentro, só para a gente preencher alguns pequenos detalhes, olha, eu posso fazer isso. Você viu que legal ali? Essa aqui eu não fiz, mas você pode fazer também, ó. Ó, tranquilo. Já dá, sim, um upgrade no seu trabalho bem bonito, né? Gostaram dessa rosa branca? Então, vamos por essa outra de baixo ali agora. Vamos fazer essa aqui no tom mais colorido com vocês, então. Colocar um pouquinho mais de planeador ali. E já vamos para essa outra rosa de baixo ali, bem tranquilo, né? Só que antes de eu ir para ela, eu vou vir aqui para essa folha. Essas folhas estão por baixo. Então, se as folhas estão por baixo, eu preciso fazer essas folhas primeiro. Ah, é, professor? Isso, elas estão por baixo. E outro dia alguém falou assim, Ah, professor, ensina a fazer aquele chão espelhado. Como é que faz e tal? Vou dar uma sugestão para vocês aqui, então. Tá? Eu molhei aqui a folha, molhei, molhei. Isso molhadinho bonitinho. Então, agora, eu quero usar esse tom aqui, ó. Vou usar esse tom aqui, o cinza. Para a gente poder trabalhar nessa nossa folha, ó. Vou dividir por aqui afora. E já vou trazendo aqui as minhas pinceladinhas com esse cinza, ó. Fazer com as folhinhas mais apagadinhas aqui embaixo, né? Olha, colocando aqui, bem tranquilo, bem didático, bem sossegado mesmo. Aqui eu tenho dobra. Né, ó, tenho dobra. Então, a gente já vai trabalhando aqui também essas partes de dobra. Jogando lá para cima, ó. Essas folhas que estão por baixo aqui, ela vai ter que ter sombra nessa região. Então, quando você pinta algo por cima, o que está por baixo tem que ter um pouquinho de sombra. O que eu faço para ter essa sombra mais acentuada? Pego um toquezinho desse sépia e coloco aqui, ó. Nossa, professor, fica tão mais bonito, né? Fica, porque levanta o trabalho, tá vendo? Então, todo dia é dia de aprender. Por isso que eu falo com vocês. Eu aprendo aqui, vocês aprendem e vamos aprender juntos. Legal demais, né, gente? Lavei meu pincel. Professor, você falou sobre o chãozinho espelhado. Isso mesmo, falei. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como que funciona. Então, meu pincel está sujo, não está? Eu tenho aqui esse fundo. Beleza. O que eu faço aqui? Eu dou uma pequena sujadinha com o mesmo tom que eu usei na folha lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo que legal? Então, isso aqui vai fazer com que o reflexo dessa folha venha aqui para baixo. Olha lá, que legal. Limpei meu pincel aqui, espanei essa tinta. Agora eu vou chegar com o branco. O branco agora vai ser para a minha luz. Então, eu vou colocar aqui minha pinceladinha de branco, mão leve. E já vou trazendo as minhas pinceladinhas aqui para fora, ó. Olha lá. Encostando aqui, desse jeito. Trazendo bem sossegado. Do outro lado, ela vai descer. São aquelas folhinhas que parecem taberna na água, que deu o que é reflexo lá embaixo. Eu acho bacana esses efeitos. Mas tem que fazer com mais sutileza, né? Se a gente coloca muito efeito, fica estranho o trabalho. Então, é bom que a gente toma também cuidado. Tudo demais em excesso. Não é legal. Então, é bom que a gente vai fazendo com calma. Desse jeitinho. Já deu para vocês entenderem mais ou menos aqui como que funciona. Esses efeitos que fica realmente muito bonito. As pessoas dizem lá, me ensinam como é que faz. Aí, se eu fosse fazer esse efeito aqui, se eu fosse jogar um pouquinho de cerâmica para baixo aqui, já no reflexo também. Mas eu não quero fazer tudo aqui não, tá? Porque eu só quis dar para vocês aqui uma sugestão mesmo de como que faz. Olha lá. Puxando aqui, né? O pestil. É bom, né? Quando você vai pintando assim com calma. Todo mundo vai prestando atenção na aula. Eu já estou vendo que vocês estão deixando o like de vocês, o joinha de vocês e comentando. Já estão compartilhando. Nossa, isso é legal demais, gente. Essa energia de vocês me ajuda muito aqui, tá? Portanto, não deixe de compartilhar, não. Então, se você gosta do professor Roberto e quer que o canal do professor Roberto vá para frente, continue compartilhando nossos trabalhos. Bastante mesmo, tá bom? É isso aí. Muito bem. Vamos aqui agora para a nossa rosa. Essa rosa aqui, eu quero fazer em um tom mais avermelhado com vocês. Então, eu estou aqui aplicando o clareador. Ó, clareador. Vou até gastar todo o clareador porque a gente não está podendo desperdiçar material não, professor Roberto. É verdade, gente. As coisas não estão fáceis não, né? Então, nós temos que saber trabalhar, né? Sem desperdício de material. Olha lá. Apliquei aqui. Muito bem. Vamos seguindo? Vamos lá, então. Então, o que eu vou utilizar aqui? Vou utilizar esse tom aqui. Vou pegar um pouquinho do amarelo ouro e vou jogar nessa posição, a parte do miolinho aqui, tá? Vou pegar um pouquinho desse amarelo ouro e jogar por aqui afora. Desse jeito. E já vamos meio que sujando aqui para cima, ó. Olha lá. Até chegar próximo aqui nessa sujeirinha. Limpei meu pincel e vou meio que mesclando aqui essa região. Olha lá. Vou adquirir um leve toque alaranjado. Por quê? O vermelho junto com o amarelo vira laranja. Continuando, ó. Vou pegar daqui para cá, ó. Faz isso. Assim você já vai aprender a desenhar também, ó. Faz isso aqui. Faz isso. Faz isso. E faz isso. Já redesenhei a minha flor. Agora o que eu faço? Vou jogando essa minha tinta aqui para a ponta, ó. Olha lá. Aqui também eu tenho sombra. Então, já estou jogando para cá. Aqui eu tenho dobra. Já vou trabalhar um pouquinho para ali afora também. Aqui eu estou por baixo. Eu preciso de sombra. Então, já vai eu levando essa minha tinta lá para cima. Aqui eu quero desmachar essa divisa. Então, eu faço esse movimento para lá e para cá. Pode apertar um pouquinho a mão. Mas com a mão mais leve também, sem muito exagero, tá? Olha só. Bem tranquilo. Esmaecendo bem essa sua tinta. Para que você consiga pintar assim com muito sucesso. Essa dinâmica que eu explico aqui é uma dinâmica onde você vai desenvolver de uma forma leve, tranquila, sossegado, com calma, com muita paciência. Não gosto de aula corrida. Gosto de aula com calma, né? Trabalhei muito tempo no Centro de Referências de Assistência Social e lá eu tinha paciência, né? Eu tinha alunos de todas as idades. Então, eu teria que tomar esse cuidado com os meus alunos. Aqui eu vou colocar um pouquinho desse cerâmica só para eu conseguir uma certa profundidade a mais aqui nas minhas áreas mais profundas de sombra, né? Mas tudo isso também com muita sutileza, sem muita preocupação. Jogando mais um pouquinho por aqui a fora. E assim nós vamos pintando esse pano de copa lindamente nessa proposta para vocês. Olha só que legal. Posso pegar mais um pouquinho desse vermelho e vir por aqui a fora acentuando alguns pontos. Sempre no movimento acompanhando aqui as minhas pétalas. Isso sim, vai me trazer um certo conforto visual, né? Eu vou observar esse trabalho depois e vou ver que realmente ficou um trabalho bonito, leve, delicado. Onde todo mundo consegue fazer e fala assim, fui eu que fiz. Quando você fala assim, fui eu que fiz, é tão satisfatório. Você emana para o seu cérebro, você dá credibilidade para você mesmo. E as pessoas que for visualizar esse trabalho, elas vão ficar muito felizes. Porque você realmente passou naquilo que você estava fazendo. Um trabalho de capricho, onde você fez com carinho, né? Várias pinceladinhas de vai e vem. Sem aquele medo de pintar. Você pinta com segurança, com determinação. Tudo que você faz com medo, você faz meio que estranho. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, ele tira todo o seu medo. E o Espírito Santo de Deus te capacita. Para que você consiga realizar tudo com muito sucesso. Onde talvez os seus olhos veem e não enxerga, o Espírito Santo de Deus vê e revela em você todos os dias um personagem de vida aqui. Onde você realmente dá testemunho de pessoa bacana que você é através do seu trabalho. Isso é bom, professor Alberto? É ótimo, porque assim você se torna destaque em tudo que você faz. Porque você faz com amor, você faz com carinho. Tem pessoas que às vezes pensam que sabem tudo na vida e deixam de aprender algo mais. Porque você sente o bambambam da história. Ou seja, são pessoas realmente egoístas que se limitam àquele tipo de trabalho. Não se aventurem em outros. Às vezes eu atendo pedidos de pessoas que falam assim, Ah, professor, você podia pintar para mim esse projeto? Eu vou ir atento com todo carinho. Por quê? É muito legal quando você pega um trabalho desafiador também. E eu gosto de desafios. Os desafios fazem a gente crescer como ser humano. Faz a gente crescer mais, faz a gente aprender mais. Porque você faz um estudo. Isso é muito legal. Muito legal. Dá um pouquinho de frio na barriga, professor Roberto? Dá, com certeza. Dá um pouquinho de frio na barriga. Quando você vai fazer um trabalho desafiador, as pessoas ficam com um pouquinho de medo. Mas, quando você se dedica àquilo ali, você percebe que é tudo tão simples, tão natural, que vai acontecendo assim na frente dos seus olhos. E você vê se, nossa, eu consegui. Eu sou capaz. E deixe nos comentários para mim se você está aprendendo a pintar rosas comigo. O que você já aprendeu a pintar com o professor Roberto. Se você gosta do bate-papo. Se você quer que mude alguma coisa. Se o bate-papo é chato ou se não é. Converse comigo aqui. Deixe seus comentários aqui. Eu vou te responder com todo carinho. Tá? Na vida nós aprendemos todos os dias. Então, eu sempre falo isso aqui. E eu quero aprender com você também. Tá? Eu não sei tudo. Estou aprendendo ainda. Estamos aprendendo juntos. Né? Isso é legal demais. Olha só, gente. Aqui eu estou colocando essas pedras aqui. Que é as mesmas da de lá. O exercício é repetitivo. Só as cores que eu modifiquei. Que você percebeu? Então, você faça isso. No caso, eu utilizei o vermelho tomate. Para a gente poder fazer essa rosa. E realmente ela ficou muito linda. Olha o movimento dela aqui. Que coisa linda. Né? Muito bem. Muito bem mesmo. Agora, nós vamos continuar com esse apoio do chão aqui. Para vocês entenderem como que foi feito. Então, eu não escondo nada de vocês. É tranquilo. É sossegado. Que eu estou aplicando o clareador. Nessa região. Né? Ó. Aplicando assim o clareador. A gente vai seguindo por aqui. Olha só. Já lavei meu pincel. Vou secar o mesmo aqui no meu pano. E vou pegar o cinza. Esse aqui é o cinza puro. Ó. Cinza puro. Eu vou subir com esse cinza até por aqui afora. Então, eu vou dar mais ou menos uma planagem com ele por aqui. Mais ou menos acompanhando lá. Aquela distância de lá para cá. Tá? Então, é mais ou menos isso aqui. Jogando para cá. Trabalhando um pouquinho. Não quero aquele fundo muito grande. Quero bem suave. Vamos trabalhar esse acabamento aqui agora. Não peguei as tintas que eu vou precisar aqui. Vou pegar aqui o magenta. E vou pegar também o violeta cobalto. Então, com esses dois tons, eu vou conseguir fazer aqui esses acabamentos, né? Olha só. Muito bem. Gente, bem tranquilo, né? Vamos lá, então. Com esse pincel aqui agora, né? Vou pegar aqui o magenta. E vou dar aqui os meus batidinhos. Porque aqui eu quero fazer um emaranhado de pequenas flores. Para a gente poder preencher esse espacozinho aqui. Bem bonito. Olha lá. Dois batidinhos. Preenchendo aqui direitinho. Meio que caindo aqui para baixo. Fazendo isso. Olha lá. Pincelzinho levemente arredondado. Já ensinei a fazer esse pincel aqui, tá? Tem vídeo aí explicando como que faz esse pincel. E vocês podem ficar à vontade. Esse pincel me favorece bastante aqui nas minhas pinceladas. Tá vendo que legal? Então, agora eu pego um pouquinho do violeta. E vou jogar por aqui afora. O violeta vai ser minha tonalidade de sombra aqui. Tá vendo que legal? Tonalidade de sombras. Ele vai me dar esse aspecto mais de sombra aqui. Tá? Desse jeitinho. Agora, eu vou pegar o pincel pituar. Tá? Peguei o pincelzinho pituar. E vou desmanchar aqui um pouquinho. Olha. Vou meio que desfocar por aqui afora. Com esse pituar. Olha lá. Olha só. Desfocando alguns pontos. Olha lá. Desfocando. Como esse meu trabalho, ele tem aquele aspecto ali, meio que reflexo. Então, o que eu faço aqui? Eu vou jogar um toquezinho desse tonzinho por aqui afora. Olha lá. Olha só. Então, eu jogo essa sujeirinha daqui. Vem pra ela pra cá, um pouquinho. Mas, repara, ficou muito sutil. Nada muito discrepante aqui, não. Nada com muito... Aqui é trabalho sujo, não. Aqui eu pego um pouquinho do sep, ó. E faço os pequenos traços aqui com o meu pincel filete. Olha lá. Tá vendo? Isso aqui. Agora, eu vou pegar um pincelzinho menorzinho aqui com o branco. Eu vou fazer pequenas florzinhas. Então, eu coloco a tinta num ladinho só do meu pincel. E eu vou fazer isso, ó. Apertando aqui assim. Eu jogo aqui, ó. Meio que carimbando, ó. Olha lá. Viu que legal? Treina bastante essa florzinha, que ela é muito bonita, tá? Então, você coloca a tinta só na metade do seu pincel. Não coloca ele todo na tinta, não. É a metade dele só que você vai colocar, ó. Você vai virando a mão e vai deixando esse carimbinho ali, ó. E você vai fazendo isso. As pontas florzinhas você quiser colocar no seu aí. No meu, não vou colocar muita, não. Mas você pode colocar o tanto que você achar necessário. Aí, você pega um pouquinho do branco agora e dá uns pequenos... ...saidinhas por aqui afora. Olha lá. Viu só? Olha que legal. Aí, você vai subir para ali afora agora, ó. Mesma coisa, continuando aqui nesses pequenos acabamentos, ó. Batidinhos. Aqui também tem. Ó. Faz isso. Aqui também. E já fica assim um trabalho tão bonito, tão delicado, né? E você pode fazer esse trabalho até mesmo em uma tela, em moldurar e pôr na parede. Porque é um trabalho bonito. É um trabalho que vai chamar atenção. Muitas pessoas vão gostar desse trabalho seu porque você fez ele com muito carinho. E isso é muito interessante. Vou pegar um pouquinho desse branco aqui agora e vou... Fazer esse aqui, ó. Fazer esse aqui, ó. Pra que isso? Pra parecer realmente um ponto de reflexo aqui, ó. A gente dá esse toquezinho aqui. Faz isso, tá? E dá uma pequena desmanchadinha pra lá e pra cá. Só simular o reflexo. Pega o pincel zero e o amarelo. E vem marcando aqui o miolinho. Alô. Marca com carinho. Sem pressa e sem correria. Gotinhas pra marilaque. Tem que ter gotinhas da marilaque. Na rosa amarela eu vou entrar com siena natural. Ó. Siena natural. Porque se eu entrar com cerâmica, eu ia ficar muito forte. Então, eu vou entrar aqui com siena natural pra fazer essas minhas sombras. Na rosa vermelha, eu vou entrar com um pouquinho de cerâmica. E poderia levemente um toquezinho do vermelho junto. Então, eu já faço isso aqui, ó. Ó. Olha, nesse movimento. Eu já consigo fazer um tom de cenoura junto dos dois tons. Olha lá. Que legal. Agora eu pego o cantinho de pincel, beliscadinho de nada no branco. E venho aqui, ó. Eu não fui lá no amarelo. Eu ia levar vermelho pra lá, né, gente? Não dá certo, né? Lá não tem vermelho. Vermelho tá aqui. Pra mim ir pra lá, eu vou ter que lavar esse pincel. Lavei. Sequei. Agora sim eu vou no branco. Peguei um pouquinho do branco. Tirei o excesso no dedo. E venho aqui, ó. Leva lá pra sombra de cima. Leve toque. Lembrando, a gota é transparente. Então, se ela é transparente, ela vai transparecer a parte que tá de baixo. Eu tenho que visualizar a parte de baixo. Senão ela não vai ser transparente. Aqui eu venho com o brilhozinho. Lá em cima. Aqui. E posso refletir esse brilho aqui embaixo. Aqui eu posso vir também. Bem, mão levinha. Marquei lá o brilhozinho. Joga pra baixo um pouquinho desse brilho também. Pega um pouquinho desse amarelo e vem marcando aqui dentro, ó. O miolinho lá em cima também. Marcando, marcando. E aqui também. E aqui está o nosso trabalho prontinho pra vocês. Já quero agradecer a vocês que ficaram comigo até agora nesse vídeo. Muito obrigado. Obrigado de verdade. Compartilhe bastante. Se inscrevam no canal. Eu convido vocês a conhecer o canal do meu filho. Logo acima tem a foto dele. E vocês vão pra lá e façam a visita no mesmo. Tá bom, gente? Façam essa visita. No canal do Luiz Carlos, meu filho. Assim vocês vão conhecer meu filho de ladrudo e querem comprar material pra pintura. Na descrição abaixo desse vídeo tem material pra vocês. Então façam suas compras, façam suas requisições. Com certeza. Com muito sucesso. Isso vai ser legal demais. Vai ser muito bom. Tá? Aqui eu vou colocar um toquezinho dessa sombra aqui que é o sépia. Pra gente poder separar esses dois elementos aqui, ó. Olha lá. Colocando aqui um pouquinho dessa minha sombra nessa profundidade. Essa é a proposta de hoje. Espero ter tirado as suas dúvidas, as suas expectativas pra um trabalho lindo desse. Inscreva-se no canal. Compartilhe bastante. Aqui está o barradinho que a Marilac fez com todo carinho. Ali, ó. Dá pra vocês entenderem mais ou menos aqui. Então dê essa combinadinha pro que é a porta pra vocês perceberem que a gente pode combinar, né? Olha que lindo que ficou. Obrigado, família. Deixe seu joinha, seu like, seu comentário. Compartilhe bastante. Fiquem todos com Deus. Rezem por mim. Orem por mim. E se por acaso me encontrar por aí, por favor, me abraça. E tchauzinho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Já estou eu de cá com saudade de você aí do lado de lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.